Música Os celulares certamente estão entre os produtos mais procurados neste Natal. A variedade de modelos é enorme e encontrar aquele que se adapta melhor às suas necessidades nem sempre é uma tarefa fácil. Para ajudar você, o Tecmundo preparou um guia de compras especial. Ele será dividido em três partes. Smartphones de entrada, modelos intermediários e aparelhos top de linha. Nesta parte, listamos aqui os principais smartphones e phablets top de linha do mercado para que você faça a sua escolha. Música O Nexus 5 traz para o consumidor a oportunidade de utilizar o chamado Android puro, uma exclusividade da linha Nexus. O modelo tem processador quad-core Snapdragon 800 e tela de 5 polegadas. O smartphone da Google, infelizmente, ainda não está disponível no Brasil, mas já é possível importar o produto. Nos Estados Unidos, a versão desbloqueada de 16 giga sai por 430 dólares. O principal smartphone da Motorola é o Moto X, lançado no segundo semestre deste ano. O celular tem câmera traseira de 10 megapixels e processador dual-core Snapdragon S4. Outro destaque é o sistema inteligente de gerenciamento dos núcleos do processador, que faz com que ele tenha um desempenho de igual para igual com o modelo quad-core. O preço inicial do Moto X no Brasil é de R$ 1.300. R$ 1.300. O primeiro smartphone top de linha da LG mostra que a empresa investiu pesado para ficar entre as mais potentes na categoria. O LG G2 tem tela de 5,2 polegadas Full HD, processador quad-core e câmera traseira de 13 megapixels. Não há botões nas laterais, apenas um botão central e o controle de volume na parte traseira. O preço médio no Brasil hoje é de R$ 1.500. O Galaxy S4 foi lançado no primeiro semestre de 2013 e é o atual campeão de vendas da Samsung. Ele tem versões com processador quad-core e octa-core. O tamanho de tela é de 5 polegadas e a resolução é Full HD. O preço inicial nas lojas nacionais fica em torno de R$ 1.800. O principal smartphone da Nokia na atualidade tem como principal destaque a sua câmera traseira. Ela é capaz de capturar imagens em até 41 megapixels. O Nokia Lumia 1020 tem tela de 4,5 polegadas e 32 GB de armazenamento. O sistema operacional é o Windows Phone 8. O preço médio nas lojas é de R$ 2.100. O principal modelo de smartphone da Sony é o Xperia Z1. O aparelho tem câmera traseira de 20,7 megapixels e processador quad-core de 2,2 GHz. A tela de 5 polegadas e resolução de 1920 por 1080 pixels é outro destaque. O Sony Xperia Z1 é ainda à prova d'água e poeira. Seu preço médio no Brasil é de R$ 2.100. O smartphone da Apple continua sendo um dos modelos mais desejados pelo público. Com tela de 4 polegadas, a versão 2013 do aparelho tem como destaque o botão Home com sensor biométrico. Há versões com 16, 32 e 64 GB de armazenamento nas cores branca, preta e dourada. O preço inicial no Brasil é de R$ 2.800. O phablet Optimus G Pro é a opção da LG para o segmento. O aparelho tem tela de 5 polegadas e meia, conta com processador quad-core Qualcomm Snapdragon e tela com resolução Full HD. A câmera traseira é de 13 megapixels. O produto tem ainda o recurso Dual Camera, que permite usar as duas câmeras de forma simultânea. O preço médio no Brasil é de R$ 1.700. Principal phablet do mercado, o Galaxy Note 3 é o aparelho mais poderoso que a empresa sul-coreana já colocou no mercado. A tela de 5,7 polegadas é Super AMOLED e tem resolução Full HD. A câmera traseira é de 13 megapixels. O produto conta ainda com processador quad-core Qualcomm Snapdragon 800. O preço inicial do phablet no Brasil é de R$ 2.300. Para quem gosta de uma tela bem grande, as 6,4 polegadas do Xperia Z Ultra podem ser a melhor indicação. O phablet da Sony também é resistente à água e à poeira e conta com o recurso de NFC. Além disso, tem um aplicativo de TV digital e pesa apenas 212 gramas. O preço dele no Brasil é de R$ 2.300. Confira também nossas dicas no Tecmundo e até nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.